Barbie Raquel, boneco que embraia, vai começar mais um capítulo especial, novela Barbie, tatuagem, espelhado, corações feridos, capítulo 6, já já vai começar, novela Barbie, tatuagem, espelhado, de corações feridos, vai começar, vocês vão ficar com o capítulo 6, agora para vocês. Mas a Bruna não dá muitos dias notícias, ainda bem mamãe, eu quero que ela fique na fazenda, porque ela é uma morta de fome, tudo que eu fiz só para poder me livrar dela, agora que eu consegui, você vai ver que todo mundo aqui não presta, todos aqui são lixo, não falece da sua prima, eu falo sim mamãe, que a senhora parece que é mais mãe dela do que minha mãe, O que foi que você disse? Parece que você é mais mãe dela do que ser minha mãe Por que você me bateu mamãe? É para você me respeitar, não falece da sua prima Bruna, eu quero que ela seja destruída, porque ela tem tudo, porque eu não tenho Eu vou bater vocês no mamãe, você não vai mais tocar a mão em mim, me solta minha filha, a senhora não vai mais tocar a mão em mim Você já viu? Ela já está mostrando a garra para a patroa, coitada da patroa Esmeralda É, Maria, está tão preguiça, de que? Estou muito com preguiça e muito medo, porque a Brenda já está mostrando as garras, gritou com a mãe, matatou a mãe e desejou mal para a prima, coisa horrível E não queria ter uma filha assim, ainda bem que eu não tenho, e eu também, graças a Deus, tadinha da patroa, da senhora Esmeralda, tadinha mesmo, amiga Você vai fazer o que comigo? Você vingar Me solte-me Você vingar do que você fez com o meu irmão, e você disse que eu não fiz nada Por que você fez isso comigo? Você não presta Eu tinha acreditado em você, mas na verdade nunca acreditei, você não me convence Lá na igreja de cocodilo, não vai me convencer Às vezes Me solta Vou te pegar a força, porque eu vou ser minha esposa Me solta Não Sim Socorro Senhora, para onde você vai? Eu não posso ficar na fazenda Não, senhora Eu vou montar naquele cavalo Não, é muito perigoso, eu vou montar assim Por onde você vai? Eu preciso sair da fazenda Meu marido quer me machucar, ele te ama Só que não, ele é mau Não, senhora Aconteceu uma tragédia Vamos, cavalinho Ai, vai acontecer uma descrosa Mulher, onde é que você tá? Ela não tá aqui Aqui não, tô bem Não fuja, Bruna Vou montar você Alguém viu minha esposa? Ela passou a vir a nada aqui Eu acho que ela pegou o cavalo Qual deles? Um faísca Um faísca Ah, porque você deixou ela montando o cavalo? Porque o senhor não me deu ordens Você devia olhar Quantas vezes eu já disse Pra vocês vigiar a fazenda Não deixe a minha mulher Sair da fazenda Na próxima vez Patrão, na próxima vez Não tem próxima vez Você tá demitida Não, patrão Tá demitida Mais tarde eu não quero ver você por aqui Fora da minha fazenda Está bem O que foi? Ele me demitiu Ele me demitiu Sinto muito Ele não é pessoa má Ele é sim Os pais dele eram bons Só que ele é tão horrível comigo É porque sobre a morte do irmão dele Você vai apoiar ele O patrão tá muito nervoso Seu Arthur Mas eu te digo, mulher Ele é pessoa boa Você, quando eu conheci ele melhor Eu não quero conhecer Porque ele é mau Ele é bom Não é nada É sim O que vão fazer com o seu Arthur? Ele tem que botar na cabeça dele Porque a mulher dele é inocente Porque ele tá fazendo isso Vigança Gera violência Devagar, cavalinho Meu marido tá vindo atrás Vem cá, cavalinho Ah 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 Patrão tá vindo aí Me desculpa Você viu minha esposa Sabe Me desculpa Eu te trato mal Eu te recontrato Eu tô com a cabeça esquentada Eu não vi não Então vou percurar Está bem, patrão Volta pra casa Cuida da casa Pode deixar, patrão O que foi que sumiu? A esposa do patrão Ele brigou com ela de novo E ela desapareceu Ah, quero que ela não apareça Por que, senhorita? Porque eu a amo Eu amo ele Eu quero ficar com ele, com o Arthur E ela não me roubar respeito Porque se me bater, eu sou empregada imunda Já pra dentro Prometi o patrão que eu vou cuidar deles Dele Dele o que? Da fazenda até ele voltar Que ele for percurar a esposa Rezar pra encontrar a esposa Eu rezo pra não encontrar Pra que ela vá embora e eu fico com ele É melhor você pedir perdão Rezar pra Virgir Santa e encontrar a esposa dele A Virgir de Guadalupe Está bem Mas depois Porque se você ama ele Deixa, deixa Deixa ele livre Deve deixar Que se você continuar assim Vai perder ele para sempre Até a amizade que vocês têm Está bem Vamos rezar, amiga Vamos A esposa do patrão Já apareceu Vou percurar Patroa Patroa Eu também percurei Ela não encontrei Vamos rezar pra ver se ela vai ficar bem É Patroa Já encontraram minha esposa Não Não senhor Continue percurando Sim patrão Já encontraram minha esposa Não Continue percurando vocês todos Patrão Ela foi pra ali Está bem Esposa Minha nossa senhora O cavalo está com a pata machucada Ela caiu O cavalo deu ruim Ela se machucou Vem mulher Minha nossa senhora Ela cortou a testa Chame o médico Está bem, patrão Já encontrou a esposa? Já Fica preocupado não Acorda Bruna Vai ficar Tudo bem O médico já vai chegar Amor Vai ficar tudo bem Vou ficar cuidando de você aqui Querido Ô faísca Você está machucada a pata Mas eu vou colocar um curativo Em você, cara Não se preocupe Merda Graças a Deus, padre Parece que você estava Lendo meus pensamentos O que foi que aconteceu A esposa do patrão Caiu do cavalo Quando ela estava fugindo Da fazenda Mas você sabe Que eu estudei medicina Eu sou médico Além de ser padre Por isso Você pode cuidar dela Claro que eu posso Onde está a moça Está no quarto Juntos com ele Porque essa menina Com meu filho Com a cabeça esquentada Porque seu filho padre Seu protegido Ele brigou com ela Ela se assustou Pensou que o marido Ia machucar ela Ela tentou fugir No cavalo Só que se deu mal Eu vou lá Bota a Jesus Na cabeça Seu patrão Sim, padre Cuide aí do cavalo Pode deixar, padre Já voto já Eu não quero saber de ninguém Sou eu, padre Eu sou médico Se esqueceu Eu não vou se afastar Minha mulher Deixa eu olhar Como ela está Ela está assim Cruzes Minha Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora mesmo Vigie Santo Nossa Senhora de Guarda Lupe Que tenha piedade de você E da sua esposa Vem colocar o juízo Já veio o senhor Vá me dar bronca de novo, padre Eu sou gentil Vim cá cuidar da sua esposa E você me trata Puta pés, filho Perdão, padre É porque eu queria me vingar dela Já disse que vingança Não foi ela Que acabou com seu irmão Já disse Ela também já disse Eu prometi Mas as coisas sempre voltam, padre Aquelas coisas ruins De vingança Eu prometo, padre Que assim Que ela ficar boa Eu juro Que eu não vou mais Se vingar dela Desisto Não quero que ela mora Não Por quê? Porque eu a amo Você está xicando na minha cara, padre? Que isso? Filho Filho Isso é maravilhoso Você está se apaixonando por ela Sim, padre Eu a amo Você promete que ela vai ficar boa? Claro, filho E ela vai estar pronto para outra Deus me livre Deus livre mesmo Vou lá cuidar dela Está bem, padre Fica aqui, filho Está bem Já coloquei o remédio, filho Ah, você já colocou remédio? Sim, pai Estancar o sangue Já está tudo bem Só falta colocar o carativo E a garota está queimando em febre E está delirando Chamando seu nome Ah, 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 Arthur 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 Eu sou inocente Arthur Eu sou inocente Minha prima Minha prima Minha prima Minha prima Não faça isso comigo Eu te amo Eu te amo Calma Sou eu, padre Ah, você é o padre? Sim Eu sou médico também Esse marido está muito preocupado Te encontrou Lá do fora O que eu estava fazendo lá do fora? Você estava montado o cavalo E ele te derrubou Você cortou a testa Mas eu consegui Estacar o sangue Sim Você já está ficando boa Você vai colocar um remédio Um curativo Ele está bem preocupado Repentindo tudo o que ele te fez Sério, padre? Isso, sério Ele quer te ver E eu quero ver ele também Manda o meu marido entrar Está bem Abença, seu padre Deixe o sonho, minha filha Eu estou feliz Que você vai colocar Um pouco de juízo Na cabeça dele Você me promete Sim, padre Filho Sua mulher quer lhe ver Ela só precisa descansar Até logo Até logo, padre Isaac Padre Isaac É, padre Isaac Me desculpa Me perdoa Você tem razão Minha cabeça está tão confusa Sabe, no começo Eu só queria se vingar Do que fizeram com meu irmão Mas você já me confessou Que eu sou inocente Agora eu vi que eu sou inocente Só depois Quando eu caí do cavalo Quase Eu perdi a vida Por causa de você Aí agora você admite Que eu sou inocente Me desculpa Talvez alguém armou Para acabar com o meu Para acabar com a minha paciência Para poder destruir Eu e você Talvez você Foi uma armadilha Para eu casar com uma pessoa errada Para eu se vingar De uma pessoa inocente Que você me perdoa De joelho Eu lhe peço perdão Por quê? Porque eu te amo Te amo Bruna Me implorando Com a sua senhora Amiga de crocodilo Eu não vou te perdoar Me perdoa, amor Me perdoa Eu juro por Deus Que eu não faço mais isso Me ajude a encontrar O que fizeram O que fizeram O pai Eu se vingar De o que fizeram Com meu irmão Tá bem Eu ajudo você a encontrar Mas esqueça Essa história de vingança Porque você sabe A pessoa que fez Alguma mandagem Com seu irmão Pode parar na cadeia Você se mete na cadeia Ou ele ou ela Responsável A responsável Ou responsável Por ter acabado Com seu irmão Mas esqueça Essa história de vingança Porque vingança Gera violência Você me promete Que é uma das ideias E eu prometo Você me aceita de volta Eu, Arthur Atrapalhado Eu aceito Meu amor Eu tomei negócio Porque dá pancada Na cabeça Mas eu posso te dar Um beijo? Pode Ninguém vai destruir O nosso amor Ninguém Eu te amo demais Garota E eu também Que o nosso amor É forte É Que fizeram com meu irmão Apagar É Mas justiça Na polícia Não com as mãos Tá bem Agente Você quer ir Comigo Para essa cidade Fazer o que lá Bora morar uns tempos Na cidade Porque a fazenda Só faz lembrar Do que eu fiz Com você Esses dias Está bem Eu prometo Que depois A gente volta Com calma Vou te levar De volta Para sua tia Sua prima Vai ter uma surpresa É Porque eu vou votar A gente vai morar Na cidade E vou falar Para todo mundo Capatós Vou ficar uns tempos Fora da fazenda Porque patrão Pretendo ir morar Como minha mulher Na capital Na casa Da minha tia É Da tia dela Tome corte Dos negócios Da fazenda E de administração Da fazenda Que você precisasse Ligar para mim Está bem patrão Você também Pode deixar Vou cuidar da fazenda Para o senhor Eu também E você garota Se cuide E você Tome cuide da fazenda Tá bom patrão Quando você voltar Vou fazer uma comida gostosa Para você Sua mulher Eu vou ser de saudade De você E eu tomei De vocês todos Todo mundo Cuide da fazenda E o padre Também não deixa de cuidar O padre Está bem A gente vai voltar Para sua cidade Vamos agora Que tal agora Imediatamente Posso levar Minha prancha Pode Cuide da minha fazenda Enquanto eu estiver Fora com a minha mulher Pode deixar patrão Vou cuidar dela É patrão A gente também Boa viagem Posso ser sua esposa Posso ser sua esposa A gente vai cuidar Sua fazenda Espera aí Amigo Vou sentir saudade De você Vou ficar uns dias fora Mas você é meu favorito Um dia vou ter filhos Para poder montar E você Minha esposa Também te ama Fique bem É garoto Fique bem Em breve Está de volta E moto Também Minha fazenda Em breve Estou de volta Vamos para a casa Minha tia Vamos Prima Você já votou Já votei E eu vim com meu marido É porque a gente Vai morar aqui A gente vai morar aqui O que? Ah Ah Vai voltar A patroinha A patroa Olá Eu vou morar aqui Tia Por que você está chorando? Porque minha sobrinha Foi embora Tia Sobrinha Eu votei Para eu morar aqui Com a senhora Eu vim com meu marido Por que? A gente vai ficar uns tempos Aqui na cidade Porque a gente Precisa esclarecer Mais coisas Aí depois a gente Volta para a nossa cidade A nossa cidade Que se chama fazenda A gente volta para ela Meu marido gosta do campo Mas decidiu Fazer essa alegria Para eu morar na cidade Por uns tempos Depois a gente volta Para a fazenda dele Para a gente ter Nossos filhos lá Você está feliz Com o casamento Sobrinha? Claro que eu estou É senhora Prometi que ia cuidar Da sua sobrinha E eu estou cumprindo Então vem dar um abraço Filho Finalmente minha sobrinha Voltou Ainda vou morar Na minha casa Com o meu genro Ai que felicidade Esqueceram aí A senhorita Bruna voltou Que não gostou disso Foi a Brenda Você não acha Maria? Eu acho E ela vai morar aqui Com a gente Com o marido É Eu estou feliz E eu também Agora aquela minha patroa Miserável Vai tirar o cavalinho Da chuva Deve estar com muito Ódio da prima dela É E aí Obrigado.